Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir pra você se inscrever em nosso canal pra ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL